Oi pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa Hoje vamos de geleia rústica de uvas Eu coloquei uva escura e uva clara E vamos também colocar vinho branco, limão, açúcar, água e uma maçã Porque a maçã não é pela pectina não, a maçã tem pectina tudo Mas eu acho que a maçã com o vinho branco, com a uva, ela dá um sabor diferente Pra minha geleia rústica, tá? Então, essa geleia rústica, obviamente dá pra comer com pão, com carne de porco, o que vocês quiserem Mas ela é ótima também pra cobertura Você faz um bolo e joga essa geleia por cima, jogando ele, caindo, fica delicioso Aquele doce que chama pavilova, que tem aqui no canal Você faz aquele doce que chama pavilova E aí você também pode jogar essa geleia rústica por cima, que cai muito bem Mas antes de eu mostrar essa belezura que eu fiz pra vocês Eu quero pedir pra vocês curtir a minha página Compartilhar e ficar comigo Se inscreva aqui no canal e fique aqui comigo Fique aqui com o Diário da Carminha Mas lembre-se, eu também estou no Instagram Arroba Diário da Carminha Mas chega de conversa e eu vou mostrar o que nós vamos fazer hoje Vocês vão amar Vamos lá e vou mostrar aqui pra vocês Olha pessoal A beleza dessa geleia Dá uma olhada Isso aqui fica maravilhoso, gente Olha É isso aí A nossa geleia E outra coisa Um belo bolo de aipim Com essa geleia Eu vou até pegar um pedacinho do bolo de aipim Olha Bolo de aipim Vou colocar um pouco dessa geleia aqui no bolo de aipim Olha só E vamos Hum Olha Gente É uma delícia Olha Essa é a nossa dica de hoje Então Vamos fazer essa receita de hoje, gente Vamos fazer Pra você servir pro maridão Pro seu namorado Pros seus amigos Olha Vale muito, muito a pena fazer Um grande beijo Fiquem com Deus, hein Ó Agora Diretamente pro fogão Pegar os ingredientes As uvas Vai uva Vai vinho branco Vai açúcar Vai limão Água E uma maçã É ingrediente facinho de fazer Então vale muito a pena fazer Bora fazer, então Bora nos ingredientes Vamos pro fogão, gente Vamos lá Bom, a nossa geleia é o seguinte Eu vou colocar aqui no fogo É Eu marquei Eu fiz por Por gominho assim, sabe, gente Aqui tem duas uvas Uma uva mais escura E outra mais escura Aqui é 500 500 gramas de uva Aí eu medi mais 300 800 Gramas de uva Aqui nós vamos medir O copo de água 500 ml de água Vocês viram como fica Essa geleia, né E uma maçã picada Essa receitinha É uma receitinha deliciosa Que eu gosto muito de fazer É diferente A uva com a maçã Dá um charme Nós vamos deixar isso aqui Cozinhar Certo? Vamos acender o fogo, né Que eu não acendi Bom Vamos deixar cozinhar isso aqui Bem cozido Já, já Eu venho mostrar O andamento disso aqui Mas lembre-se Vocês viram Que delícia Que fica essa geleia Uma geleia É muito simples Mas pra comer Com uma torrada Uma carne Ela dá A mistura da uva Com a maçã Ela dá É um charme Isso aqui E eu gosto muito De preparar E colocar em vidros Mas hoje Eu tô fazendo pouquinho Porque a minha geleia De uva Acabou E eu sempre gosto De ter uma Essa geleia De uva com maçã Porque eu faço Uma bisteca de porco Um lombo Eu gosto muito De acompanhar Uma geleia dessa Mas vocês podem fazer E colocar em vidros Todos esterilizados Bem limpos Como eu já mostrei Aí no canal E fazer a vácuo Aí você pode guardar Fora da geladeira Mas a minha aqui É bem pouca E eu gosto De fazer às vezes De meia dúzia Oito vidros Que aí fica guardadinho Mas vamos deixar Cozinhar E eu venho mostrar Passo a passo Tá bom? Olha Aqui A maçã Ela demora um pouquinho Pra cozinhar Mas ela já tá Assim Macia Vou pegar um garfo Pra mostrar pra você Ó Ela já tá macia Ó Então já dá Pra gente triturar Nós vamos triturar Isso aqui Então vamos lá Triturar tudo Olha Essa geléia É uma geléia rústica Vocês viram Eu não coei A uva, né? Eu não coei a uva Então o que que acontece? Ela vai ficar bem rusticona Assim, ó Mas é assim que eu quero Agora O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 150 ml de água Tá? Vou mexer Agora sim Nós vamos colocar Limão Pode comer Que eu comi desse aí, viu? Não, porque tinha um que tava Tava tipo assim Tem feito em casa ali também Pessoal É que eu tô com visita Viu, gente? Ó Um limão Tá? Um limão Mexendo Vamos colocar açúcar Eu vou colocar É... Aqui tem 150 ml Mas eu vou colocar 200 gramas de açúcar Vou colocar mais um pouquinho aqui Tá? Você coloca 150 ml Experimenta Ah Não ficou Não ficou docinho Como eu queria? Coloca mais açúcar Aqui tem 150 gramas de açúcar Eu vou experimentar Olha A minha geleia Está Mais pra azedinha Tá? Bom Eu vou colocar um pouquinho Mais de açúcar Porque eu vou colocar Vinho branco aqui Tá bom? Então Eu vou colocar Mais um pouquinho De açúcar 50 gramas de açúcar Tá? E vamos colocar Vinho branco Olha a natureza De abrir Deus Abre aqui pra mim Eu tomei a fraca Pra abrir aqui Viu, gente? Fraca, fraca, fraca Ó Nós vamos deixar Cozinhar Apurar Que agora tem o limão Que faz a parte Da pectina Peraí Houve um acidente aqui Peraí Quebrou a rolha Tem um Conseguimos Pessoal 150 ml De vinho branco Tá? Agora sim Nós vamos deixar Apurar Isso aqui Tem que apurar E eu já Vim mostrar Pra vocês Aqui Como é que ficou Isso aqui Tá bom? Vamos deixar Apurar Ah A espuma Que for levantando Aqui depois A hora de começar A ferver Ah Não se preocupe Com o negócio De teor alcoólico Não Porque isso aqui Depois Vai Vai sumir O álcool E vai ficar Só o perfume Da uva Tá? Como é uma geleia De uva Eu acrescentei Vinho branco Pra dar um charme Aqui agora Nós vamos deixar Apurar E eu venho mostrar Pra vocês Já já O resultado Da nossa geleia Tá bom? Olha gente A nossa geleia Nós vamos fazer O teste do pratinho Esse pratinho Aqui tá gelado Eu vou mexer bem Pra sair bem O líquido Aqui junto Ó Aí nós vamos Eu vou desligar O fogo Vamos deixar Dar uma esfriada Na nossa geleia Se você não quiser Uma geleia rústica Você cozinha a uva Bate no liquidificador E faz com o suco Da uva Tá? É que eu quis assim Tá? Vê se tá Gelada Ai meu Deus do céu Vou gelar aqui Porque se não Ó A nossa geleia Está pronta Ó Ela fez esse caminho Aqui Ela está pronta Agora eu vou Depois eu vou colocar Nos vidrinhos Certo? Olha Vai tá a receita Direitinho aí Pra vocês Tá bom? Olha Nossa geleia Está prontinha É isso aí pessoal Nossa geleia Eu espero que vocês gostem Da minha dica de hoje Vou pegar um vidrinho Pera aí Olha Olha que linda gente Dá uma olhada Olha Que delícia Isso aqui fica muito bom Gente Você fizer uma pavilova Um doce Com suspiro Jogar esse Essa geleia Aqui por cima Fica ótimo Espero que vocês gostem Da minha dica de hoje Uma geleia De uva Com vinho branco Maçã Super deliciosa Uma geleia Rústica Essa geleia É rústica De Uvas Espero que vocês gostem Ai Não se esqueçam Me dê um like Compartilhe Toda vez que vocês Me dê um like Isso me ajuda Muito No meu canal Um grande beijo Gente Fica com Deus Tchau